Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Devocional Gente Amiga para o dia de hoje. Continuamos observando os atos de Neemias, sua preparação para a reconstrução dos muros e de parte da cidade de Jerusalém. Então, o versículo 16, vamos ficar por aí hoje. Que diz assim, Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Interessante, né? Neemias usa uma tática diferente. Normalmente, quando queremos empreender alguma coisa, a gente fala, a gente comenta, a gente noticia com os amigos, com a família, com as pessoas que estão envolvidas nisso. Neemias optou em manter o silêncio. Silêncio não é uma coisa fácil, porque Neemias poderia se orgulhar até, né? Eu vim aqui para reconstruir Jerusalém. Poderia até ser aclamado como um grande líder, alguma coisa assim. Mas ele optou pelo silêncio. A nós, cabe pensar sobre isso. Em primeiro lugar, o silêncio nos faz pensar melhor. Eu sei que tem gente que não gosta do silêncio. Por isso que há tanto barulho hoje em dia. As pessoas parecem que têm medo de conversarem consigo mesmas, com o seu interior, com a sua mente, com aquilo que Deus põe no coração. Muitas pessoas, não em todas, mas muitas pessoas têm esse medo. Neemias observou tudo, como vimos nos versículos anteriores, olhou, andou ao redor dos destroços do muro de Jerusalém, percebeu o que tinha a fazer. Tarefa que não ia ser fácil. E ele não falou nem para aquelas pessoas que iriam reconstruir o muro. Então, na verdade, o pessoal nem sabia bem ao certo o que que Jeremias iria fazer, Jeremias não, Neemias, e o que que eles iriam fazer dentro deste plano de Neemias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o silêncio nos ajuda a tomar decisões. Algumas pessoas têm o hábito de cultivar o silêncio. Não é se negar a falar, mas é reservar um tempo para estar consigo mesmo e refletir sobre o que pretende fazer, aquilo que Deus colocou no coração, em vez de fazer uma propaganda, um alaúde muito grande antes disso. Neemias optou por agir assim. E podemos antecipar que ele foi bem sucedido nesse meio. Então, a nós também cabe reservar tempos de silêncio, antes de botar em prática alguma coisa que temos assim convicção de que Deus quer que façamos. Não sair falando para qualquer um, para qualquer pessoa, mas no primeiro momento, conversar com aquele que tem todas as coisas em suas mãos e que pode providenciar. E daquilo que nós estamos acontecendo. Convido para nós. Bom dia, meus irmãos e pais. Também neste dia, queremos que a sua bênção esteja presente sobre as sete filhas. E que nós ensinamos a andar ativo e também ensinamos. Nem sempre que se vamos estar em relação. Nem sempre que se vamos ter da vida em todos nós. Amém. Um grande abraço. E até lá então. Até lá então. Tchau, tchau.